tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá rápido então se tá piscando já sabe irmão tá gravando tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá então você tá piscando você já sabe né irmão tá gravando tá com nós aonde tiozão é isso mesmo na correria das entregas irmão vamos parar não tio então é o seguinte vou falar um assunto com vocês bem delicado né meu como eu falei no vídeo anterior aí que foi a respeito a respeito de mais um motoqueiro que perde a vida em posse de caudas eu vou trocar uma ideia aí com o pessoal aqui do Gasparzinho com o Jean o Jean é bom para movimentar motoqueiro ele fez aí a movimentação aí para o pessoal aí fazer a doação de sangue aqui do Gasparzinho Jean salve você Jean será que ele tá aí a moto dele tá aí parece que não tá ele tem uma CB300 então é o seguinte irmão mais um motoqueiro que morreu aqui na cidade de Poços de Caldas infelizmente mais um motoqueiro perdeu a vida e mais uma vez houve discriminação com relação ao motoqueiro ao motoqueiro que morreu que faleceu nas redes sociais é eu gostaria primeiro de mostrar o vídeo né que tá rolando aí nas redes sociais aí aqui de Poços de Caldas é feito pelo Thales é Thales Henrique se eu não me engano né inclusive ele é é assinante do meu canal inscrito no meu canal muito obrigado Thales por acompanhar o meu canal eu troquei ideia com ele achei ele no Facebook ele fez essas imagens olha que interessante cara do nada ele tava fazendo o teste do celular dele com a câmera lenta aí ele ligou a câmera lenta e pegou é uma parte do acidente né acho que era um aplicativo de câmera lenta alguma coisa assim aí eu vou mostrar aí pra vocês vou mostrar aí pra vocês vou aqui na Edson Dias fazer uma entreguinha enquanto isso vocês vão vendo aí o acidente aconteceu na avenida Venceslau Brás zona leste de Poços de Caldas o condutor deste carro e o motociclista seguiam pela avenida no dia sentido centro o condutor do veículo estava na faixa da direita quando ele passou para a esquerda o motociclista esbarrou e caiu sendo arremessado por aproximadamente 15 metros segundo informações do condutor do veículo Ford Fiesta ele desceu com seu veículo no sentido baixo centro quando próximo ao tribo aqui do parque primavera ele usando a faixa aí da esquerda foi ultrapassado por uma motocicleta do lado esquerdo do veículo dele e nessa ultrapassagem a moto veio a barroar a bater na lateral dianteira esquerda do veículo causando esse acidente então de pronto ele parou tentou prestar os primeiros socorros aí e a guarnição teve no local também o pessoal do SAMU também esteve presente no local infelizmente constatou o óbito do condutor da motocicleta abalados com o acidente familiares da vítima e o motorista do carro não quiseram gravar entrevista o corpo de Carlos Henrique Fernandes que não teve a idade divulgada foi encaminhado para o IML da cidade prontinho, entreguinha feita olha que interessante, parei para ver o número da casa e eu estava bem, eu parei para ver o número da casa na comanda e eu estava bem de frente a casa é, tiozão agora vamos lá no jardim de estado e vamos trocando aquela ideia aí é o seguinte irmão vocês viram nas imagens aí né, ele passou no cantinho do redutor porém é se o carro Ford Fiesta não tivesse feito a conversão na frente dele o que que ia acontecer? ele ia passar no cantinho do redutor e ia embora ele estava até hoje trabalhando para cuidar da família dele que é a esposa e filho, certo? e aí começaram a dar pancada ao lado dele em todas as redes sociais é porque a culpa foi dele, porque ele passou no cantinho do redutor porque não sei o que, não sei o que lá até o repórter da televisão daqui, da TV Plan deu a notícia sem imparcialidade né o policial militar que fez a ocorrência lá que participou da ocorrência também deu a versão do motorista, né o motorista disse eu fui trocar de faixa e o motoqueiro esbarrou em mim caiu e morreu, né é isso, foi isso que ele falou para o policial militar e o policial militar soltou na reportagem a versão do motoqueiro a versão do motorista entendeu? então é o seguinte, cara toda vez que tem um acidente envolvendo motorista e motoqueiro o motoqueiro sempre leva a culpa mesmo se ele morrer agora eu vou dar a minha opinião o que determinou a morte do motoqueiro não foi ele ter passado no cantinho do redutor porque todos, a maioria faz isso inclusive eu tá errado, tá então se não quer que o motoqueiro passe no canto do redutor é simples faz o redutor sem canto tem vários tem muitos hoje mesmo eu vou mostrar vou colocar aí para vocês verem tem muitos redutores que não tem canto um exemplo é esse aqui, ó essa passarela aqui, ó não tem canto não tem como o cara passar no canto ali, ó tem um ferro ali que eles colocam o ferro para a água passar por baixo certo? então faz o redutor sem canto que vai diminuir muito o acidente porque infelizmente brasileiro é assim ele sempre dá um jeitinho né? mas o fator determinante para a morte dele não foi o canto do redutor se ele tivesse passado no canto do redutor e tivesse caído tudo bem aí passou no canto bateu a roda desequilibrou e caiu aí tudo bem, tio mas não foi o fator determinante para a morte dele o fator determinante para a morte do Carlos tá? Carlos Henrique que o vídeo aí do do nosso amigo aí Thales Thales Henrique fez foi o Ford Fiesta sair da faixa da direita fazer uma conversão completamente proibida ele fez uma conversão completamente proibida eu errei fica conversando com vocês aqui errei ele fez a conversão completamente proibida na frente do Carlos na frente do motoqueiro sem olhar na seta sem dar a seta sem sinalizar e sem olhar no retrovisor ele teve três agravantes ele fez uma conversão em local proibido que ele tinha que ter feito lá no trevo no trevinho lá pega a direita faz o contorno olha para os dois lados para ver se não vem carro caminhão motoqueiro para depois entrar não ele quis entrar de uma vez estava meio perdido sei lá o que mexendo no whatsapp o que ele estava fazendo pá entrou na frente do motoqueiro o motoqueiro bateu não esbarrou bateu na lateral do carro na lateral não foi na frente foi na lateral bateu e infelizmente provavelmente ele veio a óbito instantaneamente e aí eu disse falei defendi o motoqueiro conversei com vários motoqueiros vários motoristas teve até motoqueiro que falou que ele foi culpado até cara que trabalha comigo lá entendeu eu fiquei puto da vida falou que ele foi culpado os caras também passam no cantinho e depois vem falar que a culpa foi do motoqueiro que morreu para com isso rapaz rua Jaguarão é aqui é número 12 peraí tio peraí que eu vou fazer a entreguinha aqui depois não é conversa chegamos na rua número 12 a primeira casa aqui não é é então é o seguinte o fator determinante para a morte do Carlos foi o cara ter feito a conversão em local proibido tá sem olhar no retrovisor sem nada ah mas eu vai que ele não sei né o que ele vai falar lá mas no mínimo ele vai falar assim todo motorista fala a mesma coisa ah mas ele saiu do nada eu olhei e ele saiu do nada eu não vi nada eu falei meu por que que eu quando estou de carro eu nunca fechei o motoqueiro mas nunca nunca fechei o motoqueiro porque eu olho no retrovisor eu olho de novo se eu vou entrar num lugar se eu tô num cruzamento eu olho eu olho pro lado eu olho pro outro aí quando eu olho pro outro lado eu já olho pro outro de novo eu vou entrando com calma devagar olhando pros dois lados por que? porque se vier um motoqueiro de repente tem como eu parar e a obrigação de parar é minha aqui ó é minha obrigação de parar tem um pare aqui tem outro pare aqui ó olha pros dois lados beleza se eu entrar sem olhar não interessa se o cara veio do nada eu sou o culpado se eu faço uma conversão proibida e eu mato o motoqueiro eu sou o culpado eu não podia ter feito a conversão proibida ele podia estar 300 km por hora ele nunca ia nunca ia adivinhar que o cara ia virar ali nunca nunca então é um absurdo esses motoqueiros tem motoqueiro falando que ele era culpado rapaz para com isso sabe isso me revolta tem motoqueiro ele é culpado pô o cara passa todo dia no cantinho do 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 redutor ele fala que a culpa é do cara meu o cantinho do redutor não mata ninguém não meu irmão tá certo que é pra reduzir a velocidade ele precisa né o redutor foi criado pra quê? pra reduzir a velocidade geralmente o redutor tá onde? tá em locais que você não pode correr ou é perto de porta de escola ou é perto de trevo eu sei eu sei disso sim mas como que o cara ia adivinhar que ele ia fazer por exemplo aqui eu tô aqui o cara vai virar pra lá de uma vez não pode ali é contramão se o cara vai virar de uma vez num local lá onde tem que fazer o balão que jeito se ele tivesse sinalizado com antecedência o Carlos teria visto e aí Val como é que tá? beleza bom em ser é só na frente não 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 tô pagando diária né meu então dá pra né dá pra andar no conforto melhor né você tá só lá na pizzaria? não eu tô na pizzaria e tô entregando almoço é lá no Peppers onde era o Aide Minas onde trabalhava o Natan lá eu tô lá obrigado você ter ajeitado lá pra falar pra mim lá do tronco lá entendi não beleza beleza falou Val ó o Lalau esse aí foi o Val o salve pra você meu querido é nóis Val gente boa pra caramba trabalhou comigo lá no mototáxi uma gente fina então pessoal é o seguinte é triste né meu eu vou eu tô tô querendo conversar com o Jean aí pra gente organizar um buzinaço né meu nós queremos mais respeito né meu com os motoqueiros né que eles é os motoristas tenham mais respeito com o motoqueiro tá porque a falta de respeito tá muito grande eu vejo no dia a dia aí como eu já falei pra vocês aí eu já perdi vários e vários flagrantes de desrespeito contra motoqueiro mas é isso aí fica registrada minha indignação mais uma discriminação aí queria saber a opinião de vocês né meu opinião de vocês aí com relação a esse caso aí que aconteceu que aconteceu Legenda Adriana Zanotto